A nossa equipe de reportagem está aqui na divisa do centro da cidade e o bairro Centenário para mostrar a situação dessa ponte aqui na Avenida São Luís. De acordo com as informações, o motociclista acabou se acidentando aqui nesta ponte devido à situação que ela se encontra. Aqui no município de Rolim de Moura, várias pontes de madeira estão em situação precária e isso está causando revolta, reclamação da população e o pior, ainda causando acidente, o motociclista acabou caindo dentro do rio aqui com a motocicleta. Isso aconteceu porque a ponte realmente não oferece segurança. Quem passa por aqui à noite fica propício a se acidentar. O motociclista, ao passar pela ponte, acabou caindo dentro do Rio Anta atirada. O corpo de bombeiros esteve no local e prestou apoio ao condutor para retirar a moto da água. O motociclista, por sorte, não se feriu.